O nosso próximo convidado é um atleta de uma modalidade que está a dar os primeiros passos em Portugal, o rugby adaptado. Para nos contar a sua experiência na primeira pessoa, está cá o Luís Vaz. Olá Luís, bem-vindo. Tudo bem? Oh Luís, isto do rugby, eu com certeza quando tu dizes que jogas rugby, as pessoas nem acreditam. Ninguém conhece muito bem esta cena do rugby adaptado. Como é que tu decidiste começar a trazer isso para cá e começar a praticar? É assim, embora se saiba pouco, o rugby já é praticado em 26 países a nível mundial, é um desporto paralímpico. Em Portugal não tens pressão. Exato. Eu tenho agora 25 anos, na altura com 20 tive um acidente, fiquei tetraplejo. Experimentei vários desportos, desde o ténis, bela, basquetebol. Porquê acabaste por decidir pelo rugby? Porque, dado que sou uma tetraplegia, tenho mais dificuldade de mobilidade nas mãos. Logo, no basquete não conseguia lançar com muita força. E o rugby em cadeira de rodas já é específico para pessoas com problemas em pelo menos 3 membros. Neste caso, as pessoas que jogam mais são os tetraplegicos. E pronto, foi o único desporto coletivo em que eu poderia participar 100%. E foste em frente. Tentei. E agora, como é que é? Estás a tentar implementar isso cá e trazer o desporto? Pode ser que já fazem treinos, já jogam? Fazemos treinos, ainda não com o material apropriado. O grande problema é o material, cada cadeira. São precisas pelo menos 10 cadeiras. São precisas umas cadeiras especiais, não é? Sim, sim, sim. Qual é a diferença de uma cadeira para jogar o rugby e uma cadeira normal? A parte da mobilidade, em que as rodas, em vez de serem sindereitos, são num ângulo mais inclinado para dar mais mobilidade. E são cadeiras em que têm uma proteção, são quase blindadas à frente. Para vocês andarem ao choque. Porque o desporto tem muito contacto. Não é perigoso, mas tem muito contacto. Portanto, no fundo, o que falta são os apoios para o material, é isso? Sim, sim, sim. Neste momento temos cedência de espaços, temos equipas técnicas, pessoas que se voluntariaram. E já têm os jogadores também, não é? Temos jogadores, temos neste momento uma equipa formada por cerca de 9, 10 elementos. Só que, pronto, acho que a partir do momento que aparecesse a primeira equipa, o resto era muito mais fácil mobilizar em outros sítios. Neste momento estamos a jogar na tocha, perto de Quimpo, de Cantanhete, no centro de habilitação. Só se tudo deve ser um bocado, só faltam as cadeiras. Sim, já tivemos alguns patrocínios, quase, mas depois no fim... Marcas deste país, ponham os olhos nesta equipa, se faz favor. Envie um dinheirinho para as cadeiras e para o material que eles precisam. Luís, eu estive a ler um bocadinho sobre a tua história e é sempre impressionante ver alguém que teve um acidente e que fica nestas circunstâncias, não é? E que depois segue com a vida em frente e continua tão positivo. Tu continuaste com a tua vida perfeitamente normal, continuaste o teu curso, fizeste tudo normal. É assim, nestes momentos toda a gente diz que se calhar não era capaz, mas acho que nós só estando lá e quando temos as dificuldades, ou as ultrapassamos ou ficamos para trás. E acho que ninguém gosta de ficar para trás nessas coisas. E sim, continuei o meu curso, acabei a licenciatura na altura em Quimpo e agora estou a fazer um mestrado no Porto. E acho que a minha vida, dentro das limitações que tenho, e tenho, mas estou consciente delas, faço a vida perfeitamente normal. E tu aproveitas a tua história para depois também ires falar com outras pessoas. Tu dás palestras, tu fazes voluntariado, não é? Sim, 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 na Ciência de Salvador. Como é que isso surgiu? O nosso primeiro contacto foi através do Reib, do Reib em Cadeira de Rodos, foi por promoção. E surgiu a oportunidade, num dos pontos que é focado pela Associação de Salvador, que é a sensibilização, de eu poder fazer palestras em escolas, em escolas preparatórias e secundárias. Mas porque tu agora és muito novo por isso, mas me desidentificam-se bem contigo. É sempre diferente. Alguém chegar lá e dizer, ah, a deficiência é isto, a deficiência é aquilo. E é muito mais fácil quebrar os tabus e quebrar os preconceitos, se for uma pessoa com deficiência, e falar diretamente com eles. E eles veem estar abertos a todo tipo de perguntas, algumas, vai já tudo, mas pronto, é que se está aberto, tem que responder, tem que quebrar um tabu que não devia insistir, porque... Mas ainda se sente muito isso? Luís, tu fizeste a transição, não é? Porque há pessoas que já nascem com a deficiência e que lidam com isso a vida toda. Mas tu, tendo feito essa transição de uma condição para a outra, foi um choque para ti essa maneira como as pessoas reagem, ou as perguntas que fazem, ou qualquer coisa? Uma das coisas que eu costumo dizer, a abrir a sensibilização, pergunto quem é que já teve contato com a deficiência, ou quem tem contato com a deficiência. E eu, há cinco anos atrás, o meu contato com a deficiência era quase zero. Pois. E de momento para o outro, pronto, vi-me na situação, e os mesmos problemas que eu via antes, e é claro, eu também tinha alguns tabus, mas se via uma pessoa com deficiência, eu olhava, é normal olhar, e as pessoas não têm que desviar a olhar, têm que agir naturalmente, é claro, se no meio de homens tiver uma mulher, a mulher chama a atenção, se for uma pessoa de outra raça, de outra cor, chama o que está em minoria, e felizmente as pessoas com deficiência esta em minoria, ainda bem, não é? Exatamente. Mas, é claro, é uma coisa que se destaca. E depois é, naturalmente? Se muita gente me pergunta, ah, o que é que te aconteceu? Eu respondo, com naturalidade, claro, foi uma felicidade da vida, mas temos de continuar, acho. E bola para a frente. Não há bola para a frente. Olha, eu dou-te os parabéns por essa força toda, e especialmente por estares a tentar implementar um desporto que já se vê, não é? Já se fala dos lobos e da nossa equipa de rugby, mas que realmente faltava, faltou-me uma equipa para os Paralímpicos, não é? Sim. Depois quero-te ver. Sim, entrar nos Paralímpicos é muito complicado, mas é o objetivo, sempre. Mas olha, e vocês já andam a tentar contactar com marcas e essa cena toda para tentar? Sim. Já andam nisto há algum tempo, não é? Tu já andas a tentar? Já desde 2009, que começou o projeto. Há alguma maneira que o pessoal que esteja lá em casa possa ajudar, de alguma forma? É assim, neste momento nós temos a associação, criamos, ano passado, a Associação Portuguesa do Reino em Cadeira de Rodas, acabamos agora a fazer a filiação, a federação na Federação Portuguesa do Reino e em princípio vai ter pernas para andar agora. Mas é complicado, há pouco tempo, sem nenhum apoio institucional, 10 pessoas, ainda por cima, pontos diferentes do país e com dificuldades de mobilidade, tentarem fazer o projeto. Mas em princípio agora acho que a coisa vai ter. Olha, boa sorte. Eu espero que vocês consigam, depois quero ver a jogar. Pessoal, entrem em contato, peçam ajudas também e deem força aqui ao pessoal do Raimi Adaptado. Luís, obrigada mesmo por teres vindo. Obrigado, Luís. Dou-te os meus parabéns. Pessoal, um like na Associação Salvador, de onde vem o Luís também, passem no Facebook, façam um like. Nós vamos para a mini-fórum. Luís, obrigada. Obrigado.